Eu comprei essa fruta nas suas mãos para me meter nessa praça, muito conhecemos mesmo. Então por isso que eu comprei, para me ver na praça se vão comprar ou não. Vamos comprar, sai debaixo da terra. Gostaria que essa nossa fruta anda bem para você ter mais clientes. Ok, pela próxima vez, um dia vou vir, um dia para ficar aqui junto convosco e vou cozinhar. Vamos ver como se cozinha, vocês próprias também podem fazer em casa. Pode fazer sopa. Pode sopa, cadeirada, pode se fazer muita coisa. Com a caba. Trincha Manguinha, Toilantoño, Deila, Zabim, Toy, Chuok Toy, Angola. Trincha Manguinha. Trincha Manguinha. Ok, trincha Manguinha. Hoje de novo vou dizer um dia que nós vamos andar pela rua, para mostrar o Kudá e também entender um pouco. Ok, aqui já comecei a andar E onde eu deixei o barde? Aqui temos o barde do Kudá E também aqui está a mamã Mamã Valita, ela está a torrar um pouco de janguba E também está a cita bombô Maria, eu sou Maria Valita, mamãe Ok, mamã Valita também está a perguntar Como é o Kudá, como é a batata Acho que ela também está interessada Eu vou deixar um pouco aqui Para ela estar a vender E quando correr bem, então eu vou começar a trazer muito Então está bem Aqui está a batata Essa batata Eu vou deixar na mamã Mamã vai estar a vender aqui Não tem problema, temos um saco aqui Se sair bem, é só ligar Depois de ligar eu trago mais Está bom, está bom, está bom Está aí a rua direita para o hospital Na maternidade Na maternidade Não tem problema, não tem problema Mantenha ali Para deixar já ali Vamos lá, vai estender ali Vamos lá, daqui a pouco, vamos começar a passar Vira, vira, pois Isso Isso, estende já ali Mamã Valita Papá Boa tarde Boa tarde, pai Boa tarde, bom bom Sim, é um nosso Norte Se sobra Quanto éa é uma Não é nada Essa batata está mostrando na televisão Desse estrangeiro Você tem a semente disso? Tenho, tenho a semente Plantas se não a semente também Bracana Planta semente Matas semente Mamã Valita vai querer essa semente Tem semente Vou levar na lama Vou levar na lama O monte es quanto? O monte ein ser 250 R$50,00 R$50,00 É barato Eu faço lá para começar com a comida batata É a semente modificada É modificada Também a semente é em grau Sim, é mesmo, a coisa é modificada já Sim, da maneira que vai atrochuda, da maneira que dá tudo É a maneira que vai se sentir o peso É modificada Prova um pouco, Inta Sim, eu tenho a minha intenção O que é que vou fazer? Não, esse é um grande erro O lado da comida que estamos a comprar, salivar Está errado Desculpa Não faz mais assim amanhã É de semente modificada É por isso que está bem estranha Grande amor Nós vamos morder Quando você falou que é veneno Eles sabem qual é a comida que dá para aproveitar Não é veneno Então nós já estamos a falar Primeiro eu vou comer Visto Ele já começou Se fosse para... Sim Não é veneno Não é veneno Posso ainda? Dá-lhe essa metade Não é veneno Não é veneno Ei, não é veneno Não é veneno Nós já estamos a comer Não é veneno Não é veneno Não é veneno Não é veneno Doce dos estrangeiros, mamãe um filho. Tá bom, até já vai fazer mesmo bem um filho, esse mesmo vai te ajudar em todos. Todo mundo aqui tá a provar como eu cuidar. Papá, se quer provar também pode vir provar, tem pra não ficar só aí a olhar. É batata do estrangeiro pai, é batata do chinês, é cuidar, é cuidar. Vem já comprar pai, tá barato. Ferve sim. Ferve sim. Feche que bisquece tá também. Mano, cozinha-se por. Se cozinha tipo a batata rena, tem que cascar. Tem que tirar só essa casca de cima, ela não moleste. Depois, você come à vontade. Pode comer qualquer coisa. Quarque mesmo assim. Já provou isso? Por isso que eu tô aqui, pra não chamar mais ninguém. É o primeiro mesmo que mastigou. Mãe, que é 250. Mãe, que é 250. Lugar 250. Lugar 250, a chance eu mando. Isso já mostraram? Já mostraram? Já mostraram? Já mostraram? Já comeram isso? É porque ela vem aqui. Ó, batata nos brancos. Também boa comida pra nós comer. É o plano. Só que não agimos. Sim, por isso que tá se estranhada. A folha dele se come. A planta da grau. Também agrave. É pra Marroca. É pra Marroca, na televisão. Controla mesmo. Sim, também tá interessado conhecer também o grau. Um dia plantar isso. É só me procurar. Eu a mostro. Olha, tá seco agora. Vou pra casa. Se você controla só, isso faz. Eu quero dizer... A tendência de voltar é melhor. Tem aí prova pra corrigir. Não, não tem um terminal no pedido. Me dá um bom... Ele tá deixado já aqui, pai. Depois também um coiso. Não tem água. Não tem água aí. Tem que pagar a Santa Isabel. Por que eu vou querer o grau dele? Essa corda ali não serve. Eu aqui. Mamã, ele não corre na mão. Tem que ser grau. Ele tem grau. Tipo, como ele te ajuda. Donde tá saindo mesmo a batata? Eu vou precisar da semente. Eu vou precisar da semente. Eu vou precisar da semente. Eu vou ter aquele contato. Vai deixar o número e eu tô ficando... Já? Não, não, não. Você até voltava. Você tá voltando materno, mas... A probabilidade é zero. Eu trabalho com... A probabilidade é zero. Eu vou terminar da senhora. Eu vou fazer a semente. Deidado em Vieto, na Minta. Pra quem? E nós fizemos o trabalho. Vai estar no materno ou tá aqui no Provincial? Provincial. Provincial. É tudo, né? É tudo, né? Qual bonito que você cujar aí, Mazé? Eu tenho. Aqui estou. A ensinar como eu cuidar. Como se come. Pode se comer tudo. Pode fazer como uma carteirada. Com massa branca. Arroz branco. É muito bom. Pode fazer como uma carteira. Não dá tudo. Pode se comer com carguer. Sim, porque... Sim, porque... Sim, porque... Quarte peixe, carne... Começam a trabalhar. Concha. Começaram quanto? Começamos... Isso dá como uma carteirada normal. Dá. É mesmo tipo batata reina. Não tem diferença. A diferença é só assim. Já é espaçado. O ferro é poder cascar. Pode, pode. Tem que cascar. Mucubale, Mucubale. Tem que também abastar cabeça. Mucubale, esse tá pra abastar cabeça. Tem que ter uma casa onde? Tem que ter uma casa depois. Não está para nada. Ok, aqui vim do outro lado, vim mostrar também o kudá e elas também compreendam Aqui tem o kudá, aqui neste lado, além do kudá também tem o limão Também tem a marabimim, aqui tem pederraba, aqui tem pederraba Aqui tem pederraba, a fruta rosa, a fruta rosa, a fruta rosa, amor A fruta rosa, aqui tem a fruta rosa E quantos? Mamãe, perguntou a Nabu Mamãe, o monte aqui entre os qual? Ok, ok Isso aqui, essas são as irmãs e filã nem aqui É pudá É pudei, gente Temos banana também, uns benzelina aqui Lá também tem muito mamão, também aqui tem mamão, ok, aqui também temos ananás, tem muita coisa aqui que se vende, então tendo um, cuidar, eles a venderem aqui também, vai estar muito bom, ok. Ana nunca vendeu essa fruta aqui, então eu comprei essa fruta na tua pessoa, vai experimentar nessa nossa praça, sim, tem, é legumes, é, então eu comprei essa fruta na tua irmã, para me meter nessa praça, muito conhecemos mesmo, então por isso que eu comprei, para ir me ver na praça, sim, vão comprar ou não, vão comprar, sai debaixo da terra, gostaria que essa nossa fruta anda bem, para você ter mais clientes, Ok, pela próxima vez, um dia vou vir, um dia para ficar aqui junto convosco, aí vou cozinhar, vamos ver como se cozinham, vocês próprias também podem fazer em casa. Também pode fazer sopa, pode, sopa, cardeirada, pode se fazer muita coisa. Também, legal, dá. Batata reina. Pode fazer uma sopinha. Pode, pode fazer uma sopa. Porque as manas aqui também, elas são muito simpáticas comigo, gostaram e eu pedi que posso afirmá-las, aceitou então tu aqui a fazer a afirmação. Ok, muito obrigada. Já achei bonito, tá, obrigado eu até. Tem que ouvir concorrência, para nós, ir lá na tua fazenda. Tá, tá bem, já tem o meu, ontem já dei o meu número. Ontem já, não me deste o meu, só levaste o meu, então não me deixaste. Mas tem uma mãe aqui que não estava com o telefone. Le dei o número, a outra também Maria, o nome dela é minha filha. O que? Também tem um negócio muito lindo. Ele já filmou na cela. Já, já filmei. Não, mas é, pode falar, pode falar. Eu gostaria, meu Deus, é cuidar. Eu gostaria que esta fruta, tal dita, cuidar, aqui na minha bancada, conforme ela está bonita, tivesse concorrência, para eu poder me meter ali na minha frente, o cliente que vier, vai me comprar, me lançar, me comprar o ananagem, cuidar, vai me comprar, não sei lá o que, e tudo vai dar certo. Pode ser? Pode, pode ser. Tá bom, obrigada. Ok, na minha passeada, agora sim, já estou no Largo Ambiente, e nesse Largo Ambiente também ficam muitas crianças saindo da escola, elas chegam aqui também ficam a brincar, não só no Largo do Agostinho Neto, também no Largo do Ambiente. Aqui, por exemplo, tem umas meninas que estão a jogar para... Obrigada, obrigada. Ok Você é minha, eu não gosto de falar. É meu, eu não gosto de falar. É aqui, é meu. Antes vocês já saíram da escola? Sim. E vocês estão na que hora? Entram na que hora? Às 12h. Às 12h? Sim. E são 3 ou 14h, já saíram? Sim, é prova. Ah, é prova. Também já estamos de férias. Também já estamos de férias. E vão voltar a estudar? Em setembro. Em setembro só? Sim. Ok, as crianças aqui já estão de férias. Então essa também é a última vossa brincadeira? Sim. Ok, a última brincadeira deles. Porque eles já estão de férias. E só vão estudar em setembro. Ok, tá bom. Obrigada. Sim. Ok, agora sim eu volto já para casa. Os aqui já estão no caminho. Ok, aqui sempre uma viagem. Camasai também é um pouco distante. Mas não tem nada. Já vamos chegar, tá quase. Já estamos lá para o Mago. Tchau. Ok, então esperamos aqui. Amanhã tem mais vídeo. E chamam Goiá. Tchau. 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 Tchau.